Senhoras e senhores, vamos aplaudir Emerson Ceará. É coisa que o solteiro não passa, mas cadê os caras solteiros? Tem um cara solteiro na plateia? Aqui? Alô, aqui? Mas o Alí, qual é o teu nome, irmão? Tiago. Hã? Tiago, faz o que da vida? Trabalha em que, Tiago? Viagem. Viagem? Trabalha com viagem. Trabalha na Itapé-Mirim? Ou vende maconha? Trabalha com viagem, né? Não sei. Mas com viagem. Que tipo de viagem? Como é que é? Turismo. É CVC. Ah! É CVC. É CVC? Qual que é? A empresa MNQ é? Isso vende milha, mano. O cara quer botar um puta H no negócio. Ah, pelo amor. Tá solteiro por quê? Por que ele tá solteiro? Porque ele viaja muito. Hã? Escolha. Escolha? É pegar solteiro. Ah, claro que é escolha. Ele quer saber de quem que é escolha. Você vê como os caras estão viados pra caralho, mano? Ai, nem escolham. Já perguntaram pra mim, será por que você tá solteiro? Porque eu tô liso. É com dinheiro. Nós temos com duas, três cangas aqui. Mas não, a pessoa fica... Ah, mas que tipo de mulher você gosta? Loiro, moreno? Como é que você gosta? Loiro. Loiro? Loiro? Olha, eu quero escolher o filho da puta ainda, né, mano? É um viajante mesmo, né? É um viajante mesmo. Olha o fresco do caralho. Não pode escolher não. Tu é feio, caralho. Não pode escolher não. Tem que ir pra cima, pai. Que esquenilheira vai dar o cu. Já pegou uma gordinha já? Mate 100 quilos? Não, pegou não. Você não anda onde eu andei. Mas eu já andei no vale da sombra da morte. As gordinhas, as melhor que tem. É a melhor que tem. O negócio bom da peste. É gordinha. Você tá quente, sabe? Quente que nem cu de galinha, sabe? Quente que nem cu de galinha. Você não pegou a referência do cu de galinha, né? Não pegou, né? Não pegou? Não, é piada em prédio. É criada em prédio. Porque lá do Ceará, minha mãe fala lá. Vou matar um frango. Deixa que eu mato. Deixa que eu mato. Deixa que eu mato. Deixa que eu mato por ali. É simples, porra. Gordinha, bom pra caralho. Porque você pega uma gordinha, não tá nem aí pra nada, bicho. Tem uma gordinha que ela senta em tua cara. Você tá deitada, fala, deita aí. Aí se senta em tua cara aqui, assim, ó. E você, na hora... E as bichas ficam sarrando aqui, ó. E você tá aqui, ó. Você tá lambendo o que você nem combinou pra lamber. Você tá gostando nessa faca. Tá gostando nessa faca. Tá gostando. Tá gostando. Onde vai, pô? Tem que ficar sem frescura, não, bicho. Você quer ver como ela... Por isso que a mulher dominaram o mundo. Faz tempo que a mulher dominaram o mundo. É por causa desse tipo de viadagem. Quer ver? Tem alguma mulher solteira aqui? Cadê a mulher solteira no bar? Aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Aqui, ou... Não, é Lourinha. Vamos, vamos, vamos moer com ele. Vamos moer com ele. Qual é o seu nome? Daniela? Bonita, Daniela é bonita. Lourinha é bonita. Daniela. É cara desse trabalho em quê? Enfermante. Parou. Parou o quê? Enfermeira? Ele tá sem voz. O que você andou fazendo com essa garganta? Eu, quando fico sem voz aqui, o menino fala... Será? Onde é que você tava? Lambeu um cu errado ontem? Você lambeu os cu ruins, você acha que... Acho que deu ruim ontem. Ó, isso aqui é uma profissão. Enfermeira, fechou. Ela não fala... Fechou, matou aqui, ó. Tome na canela, fechou. O cara que pode conquistar, ele tem que ser bonito ou pode ser feio? Pode ser feio? O que é mais ou menos? Eu sou mais ou menos? Mais ou menos aqui, pai. Aqui é mais ou menos, pai. Entendeu? Mais ou menos, mais ou menos. Tem que ser rico ou pode ser pobre? Mais ou menos. Mais ou menos. Não sente, homem. Mais ou menos. Eu gostei dela. É uma pessoa mais ou menos. Não sei se é bom ter mulher em casa assim, gozou? Mais ou menos. Meu pai é pequeno? Mais ou menos. Gostei dela pra caralho, mano. A vida mais ou menos não tá nem aí pra nada. Você tá vendo como a mulher que tá nem aí, mano? Teve uma rola noicenta aqui. Se foda essa porra aí, ó. Isso, não gostei de você, mais ou menos. Sinal Caminho. Outro sinal Caminho. Aí nas véia, mano. Desveterana. Tem nada a perder essa turma. Tem nada a perder. Elas caem pra cima com gosto de gás. Aqui só pode ter aqueles bailão que só vai véia. Tem, não? Tem uns bailão? Eu moro no sul. Lá no sul tem muitos desses bailão, sabe? Só véia. E aí eu morava num pensionato, uma época. Morava num pensionato. Que é dois, três pessoas que moram em pensionato. É gente fodida e véia. Eu era o fodido. Aí eu fiz amizade com os véia. Aí um véio amigo meu. Bem-vém, seu João. Aí seu João, do bem, falou. Será? Vamos numa baladinha? Falei, seu João, é quatro da tarde. Aí ele falou, não, mas fica bom aí cedo. Tem seis horas que fica bom. Falei, gente, que balada é essa, seu João? Ele falou, não vamos cedo, que daí é bom que a gente pega janta. Uma balada começa quatro da tarde e tem janta. Ele falou, olha, tem arroz, polenta e frango. Aí tem mulher, seu João? Ele falou, tem umas meninas. Será que você pensa menina? Você pensa gente da idade da gente. Não, mas as meninas da idade do seu João. Cheguei na balada. Senhoras e senhores. Dez real a entrada e você ganhava seis caise. De seiscentos. Entremos, mano. Pense, um cheiro de talco tabu. O pessoal dançava, o talco caía, subindo. Não tinha gelo seco no palco. Era o talco do Priquim Tazé que caía aqui. O pau torando. E eu avistei uma desse tamaninho aqui. Era desse tamanho. Ela. Dançando sozinha perto do palco, chateadinha lá. Vestida um verde, cabelinho roxo. O senhor já falou, tu não quer dançar? Eu falei, ah não, só pra olhar. E a venda, eu sou assim. Eu falei, vou dançar com aquela derrotada ali. O senhor pode. Ninguém me conhece mesmo. Falei, bora ali dançar? Ela falou, vambora. Arrochei com a velha. Arrochei desse tamaninho. A cerveja ficava na cabeça dela assim. E nós arrochando aqui. Quatro, cinco músicas. Ela não me soltava não. Ela arrochou, não me soltava não. Nós fomos se envolvendo. Presta atenção na aula que eu tô te dando, filha da boca. Quatro, cinco músicas. A velha se animou. Pegou minha mão, botou na beirada do tabaco dela aqui. Isso é bom pra desintupir o nariz, sabe? Melhor que Vicky aqui, ó. Quatro, cinco músicas. E essa velha se animou. Olhou pra mim e falou, vamos lá pra casa. Eu juro, ela tinha essa voz. Eu falei, como é? Lá pra casa. Aquelas senhorinhas que fumam a Marlboro Vermelho, sabe, senhorinha? Que põe o cigarro no ombro aqui, assim. Ela vai fumar, só puxa aqui. Vamos embora, vamos pra tua casa, que se foda. Ela falou, tô de carro. Eu falei... Vamos embora, derrota. Entrei no carro dela. Até o carro dela era velho. Ela tinha o Renault Twingo. Verde, abacate. Entrei, mas ela bateu a porta do carro aqui. Abriu a minha, segurei. Sabe aquele tal que você viaja com o braço pra fora, que assim, você vai segurar o carro aqui. Ela acendeu mais um Marlboro Poff. A ver séria, sem trocar uma palavra. Acendeu mais um Marlboro, tocou em frente, se agarrando o bico aqui, soltando fumaça pelo nariz, parecia um dragão. A ver aí, duas, três, quatro, ela olhou pra mim, sério. Ela falou, baixa as calças. Nessa época, eu não era ainda. Eu era iniciante, eu tava iniciando minha carreira de comer jentos. Ela falou, baixa as calças. Mas o carro tá andando. Falou, então, eu gosto de adrenalina. Falei, tu não tem idade pra adrenalina não, filha da puta. E eu obedeci, era velha. Baixa as calças. As calças no joelho. Fiquei sentado no banco, tranquilo. Essa senhora, com cigarro no bico. A Habitou Quianjá, ela dirigindo só por aqui. Sem olhar pro Pipi, que sério. E eu com medo da peste, aquelas velhas que usam anel em tudo que é dedo, sabe velha que usa anel? Anel aqui, anel aqui, anel aqui, anel aqui, anel aqui. Ela falou, e aí, tá gostando? E eu... Com medo dessa verra, um dele cortar o couro da pique, eu tava com medo dessa verra. Sabe, anel com anel aqui, cortar o couro? E eu falei, não, tá incrível. Falei, então, já que você tá gostando, segura o volante do carro. Falei, o quê? Falei, segura o volante, jovem. Falei, pra quê? Ela falou, fazer mais um agrado. Falei, mas eu gosto da pôrta. Ela falou, segura o volante, porra. E eu, velho, pense no serviço. Eu, do banco do passageiro, segurando o volante desse Renault Twingle aqui. Essa senhora, ela trabalhou no Cirque de Solé. Eu tenho certeza! Que coluna era aquela, senhoras e senhores? O carro indo, ela baixou aqui, ó. E começou a fazer um chupeteques incrível. Eu falei, gente! Se passa um carro na contramão, não ia entender porra nenhuma. Ia ver só aquele cabelinho rosto subindo aqui, ó. Falei, eita, porra. E sabe quando a perninha começa a tremer aqui? Você tá aqui, assim, já aqui, ó. Falei, ei. Mas não é perigoso? Só me avisa quando tiver lombada. Pode deixar que eu aviso. Você avisaria se tiver lombada, mano? Você avisaria? Avisaria, né? Você é cabaço! Eu não avisaria, eu sou o cavaleiro. Tu não aprendeu nada ainda, irmão? Minha nossa senhora, mas eu tô aqui dando tutorial. De grátis. Quando ela for lombada, eu aviso tem três. E eu sou ruim. Botei o cotovelo bem na nuca dela aqui, assim. E nós passemos na lombada, senhoras e senhores. Há uns 80 por hora. Num Renault Twingle. Eu vi as portas desse carro bater palma na frente, assim, as portas do carro se abriu. Plão! Plão! Eu vi ela passar em câmera lenta, em 3D. Eu sei que ela passou, deu com a cabeça no vidro. Voltou e falou, velho da puta. Você não ia avisar da lombada? E eu morrendo de rir. A velha falou, você tá rindo do quê? Eu falei, tem uns dentes. Ficou no meu saco aqui, velho. Abra a boca, pô. Boa demais, pô. Boa demais, velho. Fica com esse tipo de coisa. Porque nós, os homens, a gente nunca se assume, cara. A gente nunca se assume. A gente tem um defeito muito grande. O homem não se assume. Você quer ver? Qual homem aqui já abrochou? Levanta a mão. Vamos lá. Eu já. Viu uma galera hoje. Você abrochou, irmão? Não, é rico. Você não pode, velho. Não, você é o único aqui que não pode. Você tem cu em casa. Não, ele não pode. Nós, você não. Não, você não. Porra, cu não. Abrochou, tome cu. Não, você não. Que isso. Você já, mano? Já? Tá casada ou tá solteiro? Nasada. Foi com ela? É você? É você? Foi com ela abrochada? Não. Não? Não. Foi praga dela. A broxeta foi praga dela? Deu confusão aqui agora. Deu confusão. Ela jogou a praga pra tu broxar. Concheta, homi. A tua broxada foi antes ou durante a coisada? Conta pra nós. Foi antes ou durante? Seja sincero, caralho. Foi antes. Foi antes? O que aconteceu? Você broxou? Acho que eu tava pensando nela. Tava pensando num caralho que tava pensando nela. Puta, desculpa, pô. Eu tava pensando nela. Quem que tá com um priquito na frente? Tá pensando em outro, rapaz? Deve ser mentiroso. O bicho me tirou da frente. Vocês separaram e vocês foram invadiar? Foi isso? Agora eu vou separar. Não. Que ela jogou praga? Como é que vocês estavam namorando? É isso? Ah, botou o chifre na senhora? Começou a ficar pesado. Não, a gente tem de tudo aqui hoje. Tem de tudo aqui hoje. Puta, a gente tem... Viajante. Comedor de cu. Broxante. E a mulher corna. Minha, gente. Vamos mudar de assunto. Vamos aprofundar. Não, porque assim, mulher, às vezes a mulher pensa, nossa, meu marido broxou, a culpa é minha. Tô feia, tô gorda, tô desarrumado. A culpa nunca foi de vocês, mulher. E nunca será. Leve isso pra casa. A culpa é nossa que a gente não se assume. E o caba que é tarado, ele é tarado. Se o caba vai passando na rua de pau duro, tiver a lagartixa, a lagartixa levantar o rabo, ele é como o cu da lagartixa. A gente chega um amigo pra mim e fala, ai, porque eu broxei, porque a mina não tinha estria. Falei, vai vender passagem. Quem que broxa pro carro de estria? Vai tomar no rua, rapaz. Eu já peguei munheco daqui pra baixo, parecia um codo de barra. E foi incrível. Eu gosto da inércia. Foi incrível, legal, você transar e jogar jogo da velha aqui. Só pegar um palitinho. O que eu peguei? Se ela passasse no mercado sem roupa, pitava. Incrível. A culpa é nossa que o cara não se assume que tem dois tipos de broxada. Dois tipos, dois. Tem a broxada que é antes, essa nem conta, essa que você broxou, nem conta. Ah, beleza. Tô livre! Não, porque essa broxada acontece com todo mundo. Às vezes você tá lá no imate, você tá com muita vontade, ou tomou uns carouselos. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso comigo. Já aconteceu. Você tá lá sarrando com a mulher, e a mulher sabe que você vai broxar. Ela vai encochando você, e você, que é homem, você não tá sentindo nada. Você sabe que não vai funcionar. É um pedaço da gente. Tá enroladinho assim, ó. Tá enroladinho assim. Tá lá pra dentro, colado lá na costura, sabe? Tá lá. Sabe quando o tendinho do pé fica dormindo? Sabe quando o tendinho do pé fica dormindo? Tá dormindo o negocinho. E a mulher vem aqui. E você... Você fala, moça, eu preciso ir embora. Fala, por quê? Eu preciso cagar, eu não sei. Ela sabe que você broxou, mas ela deixa passar. A pior broxada, senhoras e senhores, é a do meio. Mais alguma mulher que já broxou no meio, ou só eu? Mano, no mínimo isso foi estranho. Tá manjando na rola do doido ali, mano. Poxa! Conhece na rola do outro. Que porra é essa? Como foi isso? Eita. A mulher dele tá do lado. Tava o... Eita! Não, mas foi estranho, foi estranho, foi estranho, foi estranho. Tava os dois na baguncinha? Os dois na baguncinha? Não! É que eu já fui pra baguncinha aí com outro amigo. Já fui. A pior coisa que eu fiz na vida foi chupar a rola pro tabela. Nossa, eu me lembro, dá até ânsia hoje. E aí, o careca, meu companheiro de sacanagem, e nós fomos pra uma sacanagem na casa sua em Godia, e aí a mulher taradona falou, quero vocês dois, o careca e o cabecinha. Entra. E nós entrei, meu, o careca, e aí nós lá na baguncinha, nós lá na baguncinha com a mulher, a mulher da baguncinha. E a mulher chupando... Olha que fita, a mulher chupando a rola do careca. E eu na fuleira já aqui atrás, e a mulher chupando a rola do careca. Eu na fuleira já aqui atrás. Aí ela virou, sabe? Ela virou, ficou com a bundinha pro careca e virou a cara pra mim. E eu gosto de namorar. Aí eu só peguei no cabelo dela aqui, ó. Eu nem me liguei. Quando eu levantei a cabeça, tava o careca. Falei, cara, o careca tá salgado. Não, eu fico pensando... Esse cabelo gosta, né? O que é a broxada do... Vamos voltar pra broxada, que é menos humilhante. A broxada, antes. Passa. A pior é a do meio. A do meio é pra te fuder. Porque dá vontade de você morrer. Porque não tem pra onde você correr. Já tá acontecendo. Já tá acontecendo. Isso é real. Eu fui casado com uma véia. Três anos com a véia. A véia me ensinou as putarias da vida. Eu gosto de uma veterinária. Me ensinou as putarias da vida. A gente trabalhava junto de garçom no restaurante. E segunda-feira era a nossa folga. Aí segunda-feira era o dia da sacanagem. Que ela falava, suba pro quarto. Se prepare e desça daqui a pouco. Só morávamos nós dois. Descia passar uma bela segunda-feira. Tava a véia, nua. Com a vela na mão. Com a vela, minha senhora. Nunca coisou com a vela? Eu até não, até aquele exato momento. Nunca tinha bolinado com a vela. Tava a vela com a vela na mão. Ela falou, se deite. Eu falei, e a vela? Ela falou, se deite, cidadão. E eu me deitei aqui. E a véia com a vela. Não, tô de sacanagem. A vela ficava de comprasiva na cama, todo encebado de vela. Ela falou, me come gostoso. E me xingue. E eu com aquela vela. Nunca esqueci dessa cena. Ei. 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 Eu faço esse barulho, sabe? Ei. Ei. E a vela me xinga, cearense. Ei. E eu era cabaça. Não sabia. Me xinga, caralho. Ei. Véia. Pô, não. De outra coisa. E põe, vai faltando. Véia do caralho. Me bota. Não me xinga de outra coisa, porra. Vai faltando. Vai faltando e deve. Ei. Ei. Me xinga, pô. Pensionista. Ela falou, não, pelo amor de Deus. De outra coisa. Aí eu parei. Eu falei, mas vou xingar, sei de que, minha senhora? Fale, não sei. Me chama de sem futura. Fale, de que? Sei. Tá bom. Vamos seguir, mano. É a sem futura. Tu não tem futuro, não, fela da puta. Até o Natal, tu morre. Tu vai ver se tu tem futuro. Tu morrer com a minha panetona esse ano, não. Tu vai ver. Senhoras e senhores, você tá incrível. Teu pau parece com um osso, tá? E do nada ele resolve ter um AVC. Ele vai morrendo e você tá sentindo que tá dobrando. E você, não, pelo amor de Deus. Essa véia era tarada. Essa véia enfiava o dedo em meu cu e girava a véia. Bagaceira, pai. E nós, incrível, o pau vai dobrando. Eu falei, véia, bote dois dedos. Bote três, que eu sou trifásico. O pau torando e o pau morrendo. E você não quer assumir. Então, você nem dá mais pedalada. Você fica só aqui. E a véia sabia que o pauzinho tava morrendo. A véia me segurou aqui pelo... E começou a randar comigo os quatro cantos da casa. Segura, cearese. Segura. Ralou todas as minhas costas na parede. Era de chapisca a casa da véia. E quando você brocha, teu pau não fica mole, normal, igual ele tá. Não. Ele quer te humilhar. Ele vem sumindo, sabe? Sumindo. Parece que ele quer entrar em teu cu, ao contrário, sabe? Fica só aquela pelezinha chateada. Só o corinho. Eu acho bom que o pessoal se identifica pra caralho. Ficou só aquela minhoquinha. A véia olhou pro meu pai e falou, Nossa, ele morreu antes de mim. Eu sou o Emerson, senhoras e senhores. Muitíssimo obrigado a vocês que vieram. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Comídia. E aí Obrigado.